Salve, salve galerinha BR, serão todos muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal E galera, hoje a gente vai jogar um pouquinho do Trine 3 aqui no PC Estou jogando aqui com o meu amigo Rafael Souza, dá um salve pra galera aí Rafa Fala aí galera, tamo junto aí novamente aí, espero que goste aí da gameplay aí Boa cara, e Rafa, qual que é a senha? É 1, 2 e 3 a senha aí 1, 2, 3, vamos lá, atualizando aqui, vamos ver se encontra o seu host, já encontrou Tá ali Rafael, boa Deixa eu clicar aqui Juntar-se ao jogador Bom galera, pra quem não conhece o Trine 3, é um ótimo game aqui de PC Você pode jogar com 3 personagens, o mago que é o Amadeus O cavaleiro que é o Pontius e a Lara, ou a Zoya que é a Ladra Galera, cada personagem é essencial em uma determinada parte do jogo Pra você poder cumprir alguns determinados tipos de missão Você precisa de um determinado tipo de jogador, tá? Então bora lá Aí vamos nós Na história do game Ô Rafa, o que você espera, cara, dessa gameplay aí No setor cooperativo que possa te surpreender Ao ponto de você falar Porra, meu, vai ser muito foda Pra poder passar essa parte ou pra jogar essa parte Qual que é a sua visão e sua expectativa sobre o game? Olha, eu joguei bastante aí o Trine 2 aí Também é um modo cooperativo Eles adicionaram o modo copia aí É a partir do Trine 2 O 2 e o 3 aí Com essa novidade aí Pra galera que gosta de jogar um cooperativo aí Com os amigos A vantagem do Copia É que você interfere mais no jogo Cada um controla um personagem E tem algumas partes que você precisa de um personagem Certo pra passar aquela parte Um determinado personagem Com a determinada habilidade dele, né? Pra poder passar, né? Dele pra passar naquela parte Então, nos três Fica mais assim Interativo o jogo, né? Do que sozinho Sozinho você vai tá Você tem que ficar trocando personagem Mas tem dificuldade pra tá fazendo Entendi Agora os três não, vai Entendi Aí, direto Então bora lá Ó, esse daqui é o Pontius Que é o meu personagem Peraí que o Rafael vai chegando aí Ali o Rafinha Tá chegando Opa, chegou Cadê? Opa Ué O meu ficou bug aqui, cara O meu personagem Ué Não, eu só consigo, ó Retornar ao jogo Configurações Deixa eu ver se é a configurações atual Aqui Nossa, tá dando um ping Sabe de quanto, Rafael? 530 530 de ping Aqui, controle do Xbox Deixa eu ver Ah, agora sim Tem que habilitar o controle do Xbox Ali nas configurações, Rafael Senão não funcionava o controle Bom Agora tá rodando Então vamos lá Galera, é o seguinte Eu sou o Pontius Esse daqui que tô pulando aqui Tá bom, cadê você aqui, Rafa? Aqui, eu aqui, ó O Rafa é esse aí de trás Aí Então bora lá Podia aparecer o nome ali, né, Rafael? Em cima do personagem, né? Pra poder dar uma facilitada Não, se você apertar Se eu não me engano Acho que é o LB Não sei se ele mostra aqui Mas, não Agora não tá mostrando mais Tá Pode ser que seja alguma configuração Mas dá pra ir bem, hein? Bom O Pontius é bem flexível, né, Rafael? Por ser um jogo assim É, né? Como é que eu diria pra vocês Um jogo de passagem Olha só De você passar de um ponto pro outro Ele é um personagem bem flexível Por ser meio gordinho, né? É, ele é um gordinho habilidoso, hein? É, ó Gordinho habilidoso Bora lá, Rafa Deixa eu passar aqui Opa Boa Ó, tá um negocinho aqui, ó Escondido aqui, ó Eu não sei se eu pegar pra mim Vai pra dentro também Aparece pra mim também, viu, Rafael? Aparece um tanto ali Olha só Vou pegar aqui Apareceu pra você? Aham Ah, então Então já era Dá pra gente jogar um pouco Eu, os cooperativos que eu tô vendo Novos, assim, que eu diria Estão sendo implantados aqui Opa, pro outro lado, Rafael Pro outro lado Pro outro lado Ó, eu tô vendo que é o seguinte, Rafael Não tá tendo mais esse negócio de roubar item, né, cara? Antigamente tinha muito esse negócio de roubar item Ah, você tá pegando meu item aí, pô Pô, você tá roubando É pro outro lado, Rafael É que eu perdi aqui a alavanca Vai lá, sobe lá Pronto Beleza Aí tem muito esse negócio de roubar item, né, cara? Tipo, ah Você tá roubando meu item Você tá pegando um item que eu escolhi Eu matei o chefe Peguei E não tá tendo mais isso, né, cara? Não sei se... Ah, tem que levar o caixotinho Opa Quase que eu caí pro outro lado Então Eu tô vendo que Os itens Ô, Rafael Que tá tendo pra pegar Tão sendo itens, assim Que eu pego Vai pra você também É Então não tá tendo muito Ah, não derrubei Ah, onde eu derrubei, Rafael? Fala a verdade Morreu? Não, derrubei lá embaixo o bagulho, ó Cadê o mago? Cadê o mago? Tivesse o mago aqui, eu levava Mas dá nada não Passa pelo outro lado aqui, ó Eu dou um salto duplo aqui e consigo pegar Chegar no mesmo lugar Ó, Rafael Percebo que é o seguinte Os jogos agora que estão vindo Principalmente os jogos das formas Cooperativas Tem sempre o intuito de interagir mais Não só o jogador em si Mas criar um vínculo de amizades novas, né, cara? Eu acho que tá A parte cooperativa do jogo Tá sendo principalmente pra isso Não sei o que você tá achando Dessas inovação aí dos games Ah, do jogo cooperativo de antigamente aí Era, bem dizer, individual, né? Você tinha a opção de jogar com os amigos Mas os itens O que você pegava era individual É que nesse jogo não Os tempos pra cá Eles estão modificando aí Se você pega dinheiro Algum item Vai pros dois personagens, né? Então Já fica assim mais fácil, né? Exato Ajuda mais, né, Rafael? Fala aí Ah, é? Ajuda mais por quê? Porque você não precisa se preocupar Se o cara vai roubar o item ou não Né? É Você vai se divertir Exato Tinha muito aquele negócio de sair na frente Tá ligado, Rafael? Não sei se você curtiu isso daí Ah, vamos na frente Corre, corre, corre Pega, pega Ah, lá, dropou Dropou o item lá O cara saia voando na frente E te atropelava Pra poder pegar o item Eu acho que isso aí É uma guerra Exatamente Não era um jogo copy Exato Até no Fight Cry, né, Rafael? Fight Cry tá tendo indício também Opa Que é um item excelente, né? Olha lá O cara tá bruto, hein? Ué, vai vir não? Vem, vem Passar pra próxima parte Hora da destruição, Rafael Um negocinho pra trás aqui Ó Ó, é hora da destruição, Rafael Quebra a parede Sai doido Sabe que barulhinho parece esse aqui, Rafael? Um jogo chamado Banjo Casói Cara O personagemzinho Era um Eu joguei muito no 64 Ele fazia um barulhinho tipo Ui, 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 ui Tá ligado? O Banjo Casói É muito louco, cara Olha Nossa, leva a pedra Ui, Rafael? Quebrou até a parte da frente Pode borrar Vem embora, Rafael Bora pra frente A parte do escudo aqui Ah, não Ali tem não Achei que era Lá Usei o escudo aqui Passei lindo Já era Opa Lá na frente Eu não sei, cara O que a galera Que tá assistindo a gente aí Tipo, tá achando Do jogo em si Galera Eu vou falar um negócio pra vocês Dê uma oportunidade pra esse jogo Assista as nossas próximas gameplays Desse jogo Aqui no canal Que possivelmente o jogo vai te surpreender, cara Da mesma forma que surpreendeu a mim É, o que você estiver jogando com Isso aqui é só um A primeira parte Você vai conhecer os três personagens Primeiro pra depois estar começando O gameplay mesmo O jogo completo Então aqui é só um pouquinho do Do que vai vir, né? Do que reserva pra você aí O jogo Então, só manter Antenado aí Errei os três, cara Você acredita que eu errei ali? Só vocês manter antenado aí Vocês vão Estar por dentro aí Do que está por vir aí No Trini 3 aí, galera E eu vou falar pra você, hein? Foi ótima pedida, hein? É, um pouquinho bacana Ó Ó Nossa, eu vou elaborar A sorte que esse aqui tem Eu mesmo Eu gosto mais de jogar com um mago Rubens É mesmo? Eu já Eu não curti um mago não Eu vou falar pra você O meu personagem ali Vai com a Zoia Na minha opinião até agora Melhor personagem do game, tá? Eu acho que é a melhor Eu acho que tem que ir os dois ali, viu? Ó Pera aí Acho que tem que bater os dois aqui, ó Isso é difícil Você é difícil Segurei as 환erações Ah A찹 Ter parker Enquer주 quais身 vinham E dê pra ele Essa peça Está voltando Se ele Dê pra ir É, o cara matou esse bode aqui e inspirou o jogo O cara tava jogando Nossa, cara, aquele jogo é meio brisado Bolt Simulator foi o jogo mais brisado que eu joguei até hoje Que jogar com aquele bode lá E daí, cara, salvamos o bode E, Rafael, desde já, cara, eu já queria agradecer demais você pela sua participação aqui na nossa gameplay Beleza? Queria agradecer todo mundo que tá vendo E, opa, deixa eu apertar o pause aqui Aperta o pause aí, Rafael, pra gente jogar com a zoia na nossa próxima gameplay Não, mas aí, falta dar o corte, cara Não, dá o pause aí E, galera, eu queria agradecer demais todos vocês e lembrar você o seguinte Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, beleza? Pra que você não perca as nossas próximas gameplays aqui de Trine 3 Eu vou jogar na maioria delas com a participação do meu amigo Rafael A gente vai jogar no modo cooperativo Pra que você possa interagir um pouquinho mais com o Trine 3 no modo cooperativo, tá? E lembrando a você o seguinte Essa daqui, jogando com a zoia Que, na minha opinião, é a melhor dos três personagens, tá? Nós iremos jogar na nossa próxima gameplay Então não perca as nossas próximas gameplays aqui no canal, tá bom? Rafael, você gostou da gameplay de hoje? Ixi, é sempre bom jogar um modo cooperativo aí com a amiga aí, né? Da hora, ajuda demais Então, realmente, quem gosta aí do mesmo... Tem praticamente o mesmo gosto que a gente tem, né? E, ó, galera, só pra avisar vocês o seguinte também O link do Rafael, do canal do Rafael Vai estar aqui na primeira time do canal como colaborador Então dá uma olhadinha, confere também o canal dele E dá uma grande força no conteúdo dele também, tá bom? E, galerinha, eu vou ficando por aqui Eu quero desejar a todos aquele grande e forte abraço E até a próxima, valeu!